Olá, eu sou Helena Ruda, sou coach de carreira de recolocação profissional, sou treiner de perfil comportamental e tenho uma experiência muito grande em RH. E estou aqui para falar para vocês hoje sobre os cinco passos em direção à sua recolocação profissional. Eu sempre começo as minhas palestras citando uma frase do livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, que diz assim, conheça os lugares onde você está pisando, movimente-se, abra as portas. Essa frase, ela é perfeita para dar o direcionamento para o que eu vou falar aqui para vocês hoje. Vamos analisar um pouquinho a frase. O conheça os lugares onde você está pisando, significa que você precisa conhecer, desenvolver, se conhecer, desenvolver o autoconhecimento, saber como está a sua empregabilidade e como anda a sua concorrência. No movimento, é o sair da zona de conforto e montar o planejamento para a sua recolocação profissional. É o reestruturar o seu currículo, atualizar o seu LinkedIn e se mostrar presente, participar das redes sociais. E o abra a porta é o famoso network. E network, gente, para a gente é tudo hoje em dia. Não é só para quem está buscando emprego, não. É para qualquer oportunidade que você queira de trabalhar, de ascender dentro da empresa onde você está trabalhando. Encontrar um bom emprego ou um estágio nunca foi tarefa fácil. Mas nos últimos tempos, a competitividade vence esse ramo, o que torna a conquista muito mais difícil. São muitas pessoas com bons currículos, o que faz com que cada oportunidade de trabalho ou de estágio seja muito desejado ou disputado. O perfil profissional exigido, em decorrência desses profissionais com excelentes currículos no mercado, eles estão ficando mais complexos, as empresas estão cobrando muito mais. Às vezes, eu tenho a sensação de que nós precisamos ser super-heróis para poder atender a todas essas solicitações. O novo perfil profissional precisa ter pensamento estratégico, visão integrada de processo, ser empreendedor, prover soluções, ter alta gestão, ter bom relacionamento, fazer acontecer, chegar à essência das coisas e ter uma comunicação assertiva, que é saber ouvir, ter empatia, saber escrever, se expressar e ter acabativa. Caramba, viu como tem muita coisa? Por isso que você precisa se preparar para esse desafio. Você não adianta querer entrar no mercado do jeito que você saiu da empresa. Então, você realmente precisa se preparar. E para isso, eu preparei essa palestra das cinco dicas para você entrar no mercado de trabalho. O primeiro passo é o autoconhecimento. As pessoas não se conhecem, não sabem no que são boas, não sabem o que querem fazer e nem sabem o que o mercado está pedindo para a oportunidade que elas almejam e não tem perspectiva para o futuro. Escuto muitas vezes as pessoas falando assim Ah, Eliana, qualquer coisa serve. Como assim qualquer coisa serve? Entendo que em tempo de crise, precisamos às vezes dar um passo para trás para depois seguir em frente. Mas qualquer coisa serve é inadmissível. É preciso conhecer o terreno que você está pisando e como estão os seus concorrentes. Então assim, vou dar algumas dicas agora de autoconhecimento. Descubra os seus pontos fortes e a desenvolver. Se tiver dificuldade, faça uma entrevista com seus familiares, com seus amigos e aí peça para eles te ajudarem, mas peça para que sejam realmente honestos para que você realmente comece a se conhecer pelos olhos do outro. A segunda dica, avalie a sua empregabilidade. Como é que se faz isso? Você faz uma pesquisa nos principais sites de emprego e descubra o perfil que as empresas estão solicitando para a vaga que você quer concorrer. Veja a palavra-chave e a experiência-chave. A partir dessas informações, monte uma planilha e coloque os itens que o mercado está pedindo. Coloca de um lado os itens, coloca no outro o que você tem e depois você avalia de 0 a 10 o que está faltando para você atender ao que é solicitado. Aproveita e traça um plano de ação para superar esses gaps. Se precisar de ajuda, contrate um coach de carreira. Ele pode te ajudar bastante. Uma maior percepção sobre nós mesmos permite que mudemos atitudes, comportamentos e até mesmo crenças que não representam verdadeiramente a nossa forma de pensar. O maior benefício do autoconhecimento é a exclusão de tudo aquilo que nos deixa para baixo e que nos atrapalha nas diversas áreas da nossa vida. Quando adquirimos o autoconhecimento, mudamos a nossa forma de agir e gradativamente começamos a transformar o nosso interior a ter uma atuação mais assertiva e alcançar os nossos objetivos e metas. Então vocês perceberam como o autoconhecimento é importante. E aí, se você quiser dar uma alavancada, dar uma engrenada ali no seu autoconhecimento, existe também uma ferramenta chamada teste DISC ou mapeamento comportamental DISC, que eu considero um acelerador do autoconhecimento. A sigla DISC representa os quatro aspectos do comportamento humano, que são dominância, influência, estabilidade e conformidade ou analítica. Com o teste DISC é possível identificar o seu perfil profissional, a sua personalidade, detectar as suas habilidades, descobrir prontos, fortes e fracos, além de trabalhar as limitações e potencializar as suas qualidades. Eu utilizo o teste DISC em todos os processos que realizo, no coach de carreira, no desenvolvimento de líderes e no laboratório de currículos, onde eu assessoro os profissionais a se recolocar no mercado de trabalho e o resultado tem sido surpreendente. Gravei no Bono VIP dois exercícios para que você adquire o autoconhecimento. Não percam! Não se esqueça que as empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. O segundo passo é a qualidade do seu currículo. Construir um currículo não é tão fácil quanto parece. Saiu na revista Você S.A. uma reportagem sobre currículos e ele sugere que o currículo seja construído pensando no tempo que os recrutadores têm para analisá-lo. Segundo essa pesquisa, um recrutador investe no máximo seis segundos para cada currículo. Você tem ideia do que são seis segundos? É uma olhada bem rápida, uma passada de olhos e aí o que acontece? Você tem que estruturar realmente o seu currículo de uma forma estratégica, com conteúdo claro e consigo. Para quê? Para que você possa chamar a atenção dos recrutadores. Vale a reflexão. O que eu devo colocar no meu currículo que vai chamar a atenção dos recrutadores em seis segundos? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares. Mentira, é brincadeira. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Não existe uma ordem rígida para a construção do seu currículo. Vou sugerir o que utilizo hoje em dia com os meus assessorados. Então vamos lá. Lá no teu currículo, lá em cima no título, você deve colocar informações básicas, como seu nome, se é brasileira, casada, se tem filhos. Mas idade é uma informação controversa. Eu sempre falo que coloca se quiser, se não quiser, não coloca. Uma vez que os recrutadores vão descobrir qual é a sua idade. Primeiro, tem um ano que você se formou, tem um ano que você começou a se trabalhar, no próprio LinkedIn tem idade. Então fica opcional. Na linha abaixo dessas informações pessoais, você vai colocar como os recrutadores vão entrar em contato com você. Quer um celular? Um telefone fixo, se tiver. Mas é importante que vocês atendam as ligações. Por mais incrível que possa parecer, eu tenho alguns amigos recrutadores que reclamam que os candidatos não atendam as ligações. Outra informação, não precisa colocar o endereço completo. Coloque somente o bairro e a cidade onde você mora. E-mail é super importante, mas vale lembrar que é um e-mail para trabalho. Não vale aquele e-mail florzinha, arroba não sei o que, fofucha, arroba nunca o que. Se não tiver, crie um e-mail e coloque lá. Coloque também, nessa linha embaixo, o link do LinkedIn, no qual as pessoas podem também visualizar as suas informações lá. Ninguém mais coloca informações de número de documento no currículo nem endereço completo. Fica aí a dica para vocês. Nada disso. O segundo tópico é o objetivo profissional. Nesse campo, você deverá colocar a área ou o cargo que deseja trabalhar. Vou dar o meu exemplo. Posso colocar que o meu objetivo profissional é trabalhar como gerente de RH. Ou, se você estiver respondendo a uma oportunidade de emprego, coloque o nome da vaga. Se a vaga é analista de recursos humanos, eu vou colocar analista de recursos humanos. O terceiro tópico é o resumo das qualificações profissionais. Esse tópico, você deve fazer um resumo do seu currículo todo. Eu sugiro fazer isso por último. E ele deve sempre reforçar o que você faz ou fez de melhor. É aqui que os recrutadores vão ler em primeiro lugar. É aqui que eles vão gastar aqueles seis segundos que eu falei para vocês. Então, vocês têm que realmente caprichar nessa parte. Façam um marketing da sua experiência. Mas não se esqueça que tudo que está no seu currículo, você tem que comprovar. Não vai passar vergonha, tá? Eu conheço um caso bem constrangedor e vou contar para vocês agora. Eu estava fazendo um processo seletivo que um engenheiro de segurança tinha aberto para a TEC Segurança do Trabalho. Achei um currículo perfeito, legal, com tudo que ele tinha me pedido. Apresentei o currículo para ele, ele chegou para mim e falou assim, Liana, esse currículo é meu. Eu falei, opa, o quê? Aí ele falou assim, fiquei muito chocada. Ele falou assim, Liana, esse currículo é meu. O que a gente fez? Chamou o candidato para participar da entrevista que a gente tinha, dessa vaga que tinha. Chegando aqui, é claro que o engenheiro participou comigo. E a gente começou a perguntar, começou a questionar, para ver se ele sabia os detalhes, se ele sabia descrever. Foi uma vergonha total. O cara não sabia nada. Qual era a realidade? É que ele realmente tinha trabalhado naquele local, mas não tinha feito nem metade do que ele colocou no currículo. Você já deve ter escutado que o papel aceita qualquer coisa. Mas passar por um constrangimento desse não é legal. Outra coisa, eu vejo pessoas também colocando que tem inglês avançado e na hora da entrevista não faça nada. Eu mesmo assessorei uma pessoa que ele estava no processo seletivo, no meio da entrevista, o entrevistador começou a falar inglês. Foi uma vergonha mesmo. Então, não minta e não vá passar por essa vergonha, que termina que queima o seu filme e fica muito ruim para você. Depois do resumo de qualificações, você deve colocar o que destaca você dos outros. Não tem uma ordem rígida. Pode ser a sua experiência profissional, pode ser a sua formação acadêmica ou pode ser o seu idioma. E só coloque informações que valorizem o que você fez. E como se faz isso? Incluindo resultados que você obteve em cada atividade. Não faça somente a descrição do que você fazia. Vejo muitos currículos no qual as pessoas descrevem as atividades que fazia, que para mim parece uma descrição de cargos e salários. Fica muito frio e você precisa se destacar da concorrência. Não é dessa forma que você vai se destacar. Onde for possível, procure quantificar os resultados. Empregue números, valor, porcentagem. Aí você tem que trazer o resultado que você teve, a quem você beneficiou, como você fez aquilo ali. A metodologia é mais chatinha de se trabalhar, mas o resultado é infinitamente superior. Posso garantir para vocês. Coloque as informações sempre na ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Isso vale para experiência profissional, formação acadêmica, curso de especialização. Curso de especialização é uma coisa que é muito importante. Eu acho inadmissível uma pessoa que está em busca de uma oportunidade profissional que não se atualiza. Não me venha com a desculpa de que não tem dinheiro. O que eu mais vejo por aí são oportunidades de curso 0800 online. O YouTube mesmo é maravilhoso nisso. Peça sempre certificado de tudo que você fizer e coloque no currículo. Dessa forma, você vai mostrar que está realmente preocupado com a sua evolução profissional. Outra informação que é muito bem vista pelos recrutadores é a atividade extracurricular. Onde você deverá colocar trabalho voluntário ou se foi mediador em alguma palestra, se trabalhou, se foi voluntário em alguma coisa, para fechar a construção do seu currículo. Não utilize modelos com layouts elaborados. O visual pode ser bem bacana, mas não é nada prático para quem está selecionando. Vale aquela máxima de que menos é mais. E lembre que o recrutador gasta seis segundos para dar uma olhadinha no seu currículo. Então, se ele tiver que ficar procurando suas informações, ele já vai descartar logo. Outra coisa, leia e releia o seu currículo. Não pode ter erro de português e só envia o seu currículo em PDF. Porque quando você compartilha em Word, ele pode, como ele está no arquivo aberto, ele pode sofrer mudança de formatação e não pode ficar legal. E só coloque informações que você possa comprovar. Lembra da experiência que eu falei com vocês. O terceiro passo é a autoestima. Compreendo que a tsunami que estamos passando desestabiliza qualquer um. Mas é preciso tirar força do âmago do seu ser para seguir em frente. Desenvolva uma mentalidade de vencedor. E como é que se faz isso? Acreditando que você merece, resgatando a sua melhor versão e afastando aquelas pessoas negativas e desenvolvendo uma atitude mais positiva. Mas não se esqueça de que atraímos mais do mesmo. Então, se você se coloca como inferior, você vai atrair situações no qual você se sinta da mesma forma. Vou te dar agora algumas dicas para você aumentar a sua autoestima. Faça uma atividade física. Vale uma caminhada no quarteirão, vale corrida, mas dê preferências para alguma atividade aeróbica, no qual você sua e joga fora esse estresse e essa ansiedade que fica tão presente. Ou então, se for sua praia, faça uma meditação, pelo menos uma vez por semana. No YouTube tem vários tipos e é 0800. Escreva uma lista de mimos pessoais, que são pequenos prazeres, ações positivas, que ampliem o seu bem-estar. Pense em coisas simples e agradáveis que possam te trazer satisfação. Satisfação, como por exemplo, apreciar o pôr do sol, cultivar um jardim, fazer uma automassagem nos pés, escutar a sua música favorita, cantar, dançar e assim por diante. Faça pelo menos um item da sua lista por dia para ampliar a sua sensação de bem-estar. Que seja um momento para você se mimar, para cuidar de você. Que essa questão é muito importante e faz muita diferença na hora de você buscar uma nova oportunidade de trabalho. O quarto passo é o network. As pessoas não se preocupam em fazer network enquanto estão empregadas e quando são demitidas ficam desesperadas. Ficam atirando para tudo quanto é lado e achando que estão fazendo network. Na realidade, o network é uma rede de relacionamento que precisa ser cultivada, precisa ter participação, você precisa ter debates saudáveis, ter senso de solidariedade, ter a troca de informação e ajuda mútua. Você já parou para pensar que seu futuro trabalho pode surgir de um dos seus contatos? E isso é verdade. 90% das pessoas que eu tenho assessorado tem se recolocado através do network delas. Então vamos lá. Algumas dicas para você de network. Participe de encontros, palestras e workshop da sua área. Envolva-se nas redes sociais, como o LinkedIn. Seja associável, troque informações, participe de debates, publique conteúdos interessantes sobre sua área, convide pessoas, aceite convites que receber, não entre em discursões e nem seja agressivo. Não reclame da vida, não fale mal de outras pessoas ou empregadores. Não entre em contato também com pessoas que você não conhece pedindo recomendação para te apresentar para uma vaga. Isso é muito ruim, é muito chato. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, não é network. O quinto e último passo é o planejamento. Buscar emprego dá trabalho e precisa de organização e disciplina. Reserve uma parte do seu dia para fazer essa atividade e cumpra religiosamente a sua programação. Nós somos seres humanos e possuímos a tendência muito grande de procrastinar. Então, disciplina, disciplina e disciplina. A internet é maravilhosa e nos ajuda muito, mas é preciso ter foco. Muitas são as distrações. Não se esqueça que o tempo de dedicação poderá acelerar ou reduzir os seus resultados. Tem que pegar as rédeas e fazer acontecer. Aquele emprego dos seus sonhos não cairá do céu. Então, algumas dicas para você fazer o seu planejamento. Eu sugiro que você faça uma planilha no Excel e coloque a sua programação diária. Como? Tempo que você ficará na internet buscando oportunidade de emprego. Quantos currículos enviou? Qual foi o nome do cargo para qual você enviou o seu currículo? Para onde você viu aquela oportunidade? É fundamental ter constância nas suas ações. Não adianta começar a fazer isso, parar. Não adianta nada. Lembre-se, não adianta também enviar currículo para uma oportunidade que está fora do seu perfil. Esta ação te levará, não levará a nada e só causará frustração. Atendi uma vez uma pessoa que falou que enviava cerca de 100 currículos por dia. E eu questionei se tinha tanta oportunidade para ela, para ela mandar 100 currículos assim. Ela me respondeu que não. Que ela mandava os currículos para as empresas e mesmo com vaga ou sem vaga. Vocês podem imaginar como é que estava o emocional dela? Estava em pedaços, estava um caco. Aí ela relatou que chegou ao ponto que um dia um RH entrou em contato com ela, pedindo para ela não enviar mais o currículo, porque ele já tinha o currículo dela e que não tinha nenhuma oportunidade para ela, de acordo com o perfil. Então, assim, você vai mexer com a autoestima de vocês, vocês vão ficar muito chateados. Não repita isso. Realmente, só envie currículo para a oportunidade que você tenha, você esteja ali. Outra dica também de planejamento. No Excel também, liste 150 nomes do seu network. Pode ser ex-colegas de trabalho, pode ser fornecedores, clientes, amigos, família. Entre em contato com todos eles, com cada um. Como é que você pode entrar em contato? Mandando uma mensagem no LinkedIn, mandando um WhatsApp, ligando mesmo. E aí, nessa planilha, coloque o nome da pessoa, o telefone, endereço do Facebook, o LinkedIn e a data que você falou com ela. Anote também o dia do aniversário de cada um na sua lista e não esqueça de ligar para essa pessoa nesse dia. É uma forma também de você atrair, de você mostrar, comunicar às pessoas que você está em busca de uma nova recolocação. Bom, esses foram os cinco pontos que eu trouxe, principais pontos, para que você realmente alcance a sua recolocação profissional. Agradeço por ter chegado ao final desse vídeo comigo e espero ter contribuído para que você mude o seu mindset e consiga aquela tão sonhada recolocação. Não se esqueça de que informação sem ação é enganar a si mesmo. Então, use tudo aquilo que fizer sentido para você e coloque em prática agora. Você pode ter sucesso na sua vida porque todos nós somos dignos desse mérito. Um grande abraço. Eu sou Helena Arruda, coach de carreira. Um abraço. Boa sorte.